Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Começam a tramitar na Assembleia Legislativa sete mensagens do Poder Executivo que tratam do reajuste dos servidores públicos Parlamentares cearenses avaliam a possibilidade do governo federal a aumentar impostos para equilibrar as contas públicas Deputada Augusta Brito toma posse como procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa capturadas cinco pessoas envolvidas no assassinato da travesti Dandara Começa agora o Jornal Assembleia Boa noite Começaram a tramitar nesta terça-feira na Assembleia Legislativa sete mensagens do Poder Executivo que tratam do reajuste dos servidores públicos As propostas repercutiram no plenário 13 de maio Foram lidas ao todo na sessão desta terça-feira oito mensagens sete de autoria do Poder Executivo e uma do Tribunal de Justiça além de uma proposta de emenda constitucional e cinco projetos de autoria parlamentar Entre as matérias do governo estão as que tratam do reajuste dos servidores públicos Anunciado pelo governador Camilo Santana em fevereiro o aumento é de 6,29% para os servidores que recebem um salário mínimo e de 2% para os demais O deputado Eli Aguiar criticou o percentual proposto pelo Executivo Eu não vou votar essa mensagem porque anteriormente o governo mandou uma mensagem aumentando de 11% para 14% a contribuição previdenciária ou seja, ele tirou 3% do servidor do salário do servidor e agora dá um aumento de 2% ou seja, o servidor além da perda de compra que ele teve ao longo desses anos ele ainda está perdendo 1% Já os parlamentares da base aliada defendem o reajuste dos servidores Para o deputado Ferreira Aragão o ideal é que o aumento fosse maior mas acredita que o índice está dentro da realidade financeira do Estado Em diante desse quadro de dificuldades 6,29% talvez não seja o aumento que você sonhou mas é o aumento que o governo pode dar Eu acho que é uma coisa momentânea 2% e depois o governo pode pensar de outra maneira de contribuir de recompensar Eu acho que o importante agora é bola para frente para a gente correr atrás do prejuízo e também correr atrás de um percentual melhor O deputado doutor Santana usou a tribuna da Assembleia para ressaltar que o governo realizou um reajuste diferenciado para os que estão com salários mais defasados e que avançar além disso seria um ato de irresponsabilidade Não adianta a gente querer dar um passo maior do que as pernas e mais tarde está fazendo como estão muitas prefeituras e muitos governos sem poder pagar os salários atrasando os salários pagando parcelado os salários e com uma crise total no Estado e sem capacidade de investimento O Produto Interno Bruto Brasileiro fechou o ano de 2016 com uma retração de 3,6% Por conta disso o governo federal avalia a possibilidade de aumento de impostos para conseguir atingir a meta fiscal Parlamentares cearenses analisaram a proposta Os dados comprovam que o Brasil vivencia a pior recessão da história É o segundo ano consecutivo de queda no Produto Interno Bruto O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país Ou seja, representa as riquezas acumuladas no período Em 2015, a retração foi de 3,8% No ano seguinte, a queda foi menor mas ainda significativa 3,6% conforme estudo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE Por conta da queda no PIB no Brasil o governo federal avalia a possibilidade de aumento nos impostos A ideia é ampliar a arrecadação e assim atingir a meta fiscal Hoje, o orçamento tem um déficit de 139 bilhões de reais Para o deputado petista, doutor Santana a possibilidade de aumentar impostos reforça a falta de compromisso do governo federal com o povo brasileiro A agenda propõe o governo propõe aumento de impostos propõe o fim da aposentadoria propõe o fim da CLT regulamentando a terceirização retirando direitos dos trabalhadores e não propõe nada de bom para a sociedade O deputado Leonardo Araújo líder do PMDB na Casa reconhece que o aumento de impostos não é bom mas defendeu o que é necessário no atual momento de crise Segundo ele, é uma estratégia para impulsionar o crescimento econômico Aumentar impostos nunca soa para a comunidade para a sociedade como uma coisa boa Por quê? Porque nós já somos o país com a maior carga tributária do mundo e com os piores serviços prestados por todos os governos federal, estadual e municipal Porém, nós precisamos ver que o governo Temer tentou durante todo esse período reorganizar a estrutura financeira do nosso país sem necessitar atingir o contribuinte O que nos parece não está sendo suficiente para tirar o Brasil da crise Confira os assuntos que pautaram os pronunciamentos na sessão plenária desta terça-feira A deputada Raquel Marques do PT destacou o programa de ensino médio integral do Ceará De acordo com a parlamentar até o fim deste ano 26% das 712 escolas da rede pública do Estado devem oferecer ensino médio em tempo integral Para Raquel Marques o programa estimula a formação cidadã a escolha profissional e combate à criminalidade O deputado Heitor Ferrer do PSB pediu que o presidente da Assembleia Legislativa deputado Zezinho Albuquerque devolva a matéria do Poder Executivo que trata do reajuste de 2% aos servidores públicos O parlamentar lembrou que com o aumento do valor da Previdência os trabalhadores terão 3% a mais de desconto no salário O deputado Doutor Santana do PT pediu que fosse feito um novo estudo para redefinir os limites de Juazeiro do Norte De acordo com o parlamentar a legislação aprovada estava prejudicando a área administrativa de Juazeiro do Norte A lei foi suspensa pela Justiça acatando uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Prefeitura O deputado Capitão Wagner do PR cobrou o posicionamento do governo do Estado em relação ao CINIDT que desde 2014 vem sendo prejudicado com cortes de recursos financeiros De acordo com o parlamentar com o corte estudos sobre a situação dos desempregados ficaram comprometidos O deputado Evandro Leitão do PDT informou sobre o acordo firmado na segunda-feira entre lideranças do CINIDT e o governo do Estado De acordo com o parlamentar o executivo assumiu o compromisso com o órgão de repor as perdas salariais referentes a 2016 O líder do governo afirmou que não há nenhum risco de fechamento de postos do CINIDT e nem de demissões A deputada doutora Silvana do PMDB repudiou qualquer forma de crime e ação violenta contra cidadãos A parlamentar lamentou a morte da transexual Dandara Ela criticou quem atribui esse tipo de violência aos políticos religiosos reforçando que é contra qualquer crime e prega amor e respeito Daqui a pouco toma posse a nova procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa Pesquisa mostra que as mulheres trabalham por semana quase oito horas a mais do que os homens logo depois do intervalo Eu adoro acordar cedo para correr na rua Coloco meu fone de ouvido e esquece de tudo Quer dizer, quase tudo É nessa hora que a gente vira pedestre no trânsito E como todo pedestre tem que ficar ligado nas sinalizações olhar para os dois lados antes de atravessar a rua usar sempre a faixa ou as passarelas e respeitar o tempo limite dos sinais Assim a gente evita acidentes e deixa o trânsito muito mais seguro Seja você a mudança no trânsito Respeite a vida Detran Governo do Estado do Ceará vermelho do Estado do Ceará 그랬ando o outro lado Foram usar as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro E preferindo as cores doério dos comprometidos O daqui é a madeira da veeltha e a처�iane dos ilícina do pé das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. O Ceará passa por uma das maiores crises hídricas da história. As chuvas diminuíram. Muitos açudes e rios em todas as regiões do Estado estão secos. Vamos fazer a nossa parte. Conserte vazamentos. Lave a louça toda de uma vez. E quando for tomar banho, escovar os dentes, economize água. Não desperdice. Se a água acabar, o que vai ser de nós? Uma campanha da TV Assembleia, a TV do nosso povo. Quando ela nasceu, quando foi feito o ecocardiograma, foi a primeira vez que o meu marido percebeu que a situação vinha ser difícil. Entreguei a minha filha sem saber se pegaria ela de volta. Foi uma cirurgia tranquila. O corpo dela se adaptou à nova condição. A história com a Sofia foi cheia de emoções e mostrou-se muita maturidade, muito crescimento. E muitas pessoas vieram participar dessas emoções. Então essas pessoas participaram da história conosco. A Sofia é uma princesinha que eu amo muito. A Sofia fez a parte dela. A Sofia nos brindou com a sua companhia. O Ceará, o Nordeste, precisa mudar a história da cardiopatia congênita. Essas crianças precisam de acesso ao tratamento. Precisam ter a chance de sobreviver como a minha filha teve. Ajude o Incoa Criança a contar outras histórias como esta. Ligue 3492-9400 e faça uma doação. O sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Ou você troca o aparelho ou compra um conversor. Em qualquer caso, instale uma antena externa. Seu programa favorito com imagens e som sensacionais. Quem faz parte dos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, ganhe um kit gratuito. Ligue 147 ou acesse você na tvdigital.com.br. É um sinal HD grátis na sua TV. A deputada Augusta Brito foi empossada como Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. A parlamentar é a terceira a assumir o cargo desde a criação da Procuradoria em 2013. A deputada Augusta Brito, do PCdoB, foi empossada na Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia para o Bienio 2017-2018. Também tomaram posse as deputadas doutora Silvana, do PMDB, como primeira procuradora adjunta, Raquel Marques, do PT, como segunda procuradora adjunta, e Miriam Sobreira, do PDT, como terceira. Criada em 2013, a Procuradoria tem, entre outros objetivos, promover a participação das deputadas nos órgãos e atividades da Assembleia e fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo estadual que visem a promoção da igualdade de gênero. A solenidade foi conduzida pelo deputado Aldir Quimota, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia. A deputada Augusta Brito manifestou a satisfação de assumir o cargo e destacou que pretende dar cada vez mais visibilidade ao trabalho desempenhado pelo setor. Vamos convidar os movimentos de mulheres, vamos convidar o Ministério Público, Defensoria, a Coordenadoria de Mulheres do Estado do Ceará, que é um papel importantíssimo. Vamos fazer um trabalho em conjunto de planejamento para a Procuradoria da Assembleia. Dentro desse trabalho a gente tem uma grande perspectiva de realmente saírem ações que a Assembleia possa estar acompanhando, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o Estado do Ceará. Também discursaram as deputadas Raquel Marques, que foi a primeira procuradora entre 2013 e 2014, e Bete Rose, que foi a segunda entre 2015 e 2016. O deputado Aldi Quimota destacou a importância da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia. A prevenção, o esclarecimento, campanhas educativas, isso tudo é papel do Parlamento. E é óbvio que o tema voltado à proteção da mulher, aos direitos da mulher, que na verdade são direitos do ser humano, Mas a garantia desses direitos, a não perseguição ou não preconceito, seja em qual área for, inclusive a política, é um tema que deve ter um espaço dedicado a isso. As mulheres trabalham por semana quase oito horas a mais do que os homens. A informação vem do estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A dupla jornada enfrentada diariamente pelas mulheres, que inclui o trabalho remunerado e as tarefas domésticas, tem rendido a elas uma carga horária bem mais exaustiva que a dos homens. Por semana, as mulheres chegam a trabalhar sete horas e meia a mais. Em 2015, a média da jornada total era de 53,6 horas por semana. Já a dos homens, equivalia a 46 horas. Segundo a deputada doutora Silvana, fisiologicamente, a mulher é mais frágil do que o homem. Por esta razão, ela enfatiza que é preciso avançar na luta pelos direitos femininos. A mulher trabalha bem mais que o homem, ela é mais frágil para o trabalho, inclusive trabalha muito mais horas, ela é mãe, ela sangra todo mês, ela menstrua, por isso até o seu hematócto e hemoglobina é mais baixo. E nós não podemos concordar que ela ganhe menos, ou que ela, que é outro grande absurdo que ela venha a ganhar, menos de que ela venha a se aposentar com a mesma idade que o homem, até porque ela trabalha muito mais que o homem. Com relação às atividades não remuneradas, ou seja, aquelas realizadas em casa, 90% das mulheres declararam que realizam trabalhos domésticos. Com relação aos homens, apenas 50% participam das atividades de casa. O estudo observou ainda que aumentou o número de mulheres chefiando famílias. Em 1995, 23% dos domicílios tinham elas no comando. Em 2015, passou para 40%. A deputada Augusta Brito, que é presidente da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia, afirmou que vai trabalhar para que se conquiste mais respeito e valorização da mulher. A gente está lutando não é para ser mais do que o homem, não é para ser mais do que ninguém, é exatamente para a gente ter os mesmos direitos, para que a gente possa estar ganhando o mesmo salário, na mesma função, enfim, para que as mulheres possam estar onde elas quiserem estar, certo? Sem nenhum tipo de preconceito, sem sofrer nenhuma questão do machismo, que ainda é muito grande, seja onde for. O deputado Adelmano Freitas também saiu na defesa das mulheres. O parlamentar afirmou que é contra a reforma da Previdência, no ponto que iguala a idade entre homens e mulheres para se aposentar. É evidente que se a mulher trabalha mais, ela fica mais cansada, ela tem mais desgaste durante sua vida laboral, e dessa maneira ela deveria ter o direito, como hoje está na Constituição, de se aposentar antes. Então nós temos muito o que avançar, reconhecer que o trabalho doméstico é trabalho, reconhecer que as tarefas que as mulheres têm na sua família é trabalho, e portanto tem que ser considerado na hora de ela se aposentar. E temos muito o que avançar, porque os homens continuam fazendo, às vezes, a mesma função de uma mulher, tendo salários maiores. A seguir, capturadas cinco pessoas envolvidas no assassinato da travesti Dandara. Cai o preço da cesta básica em Fortaleza. Voltamos já. A lei Maria da Penha dá uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas está faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O Ceará está passando pela pior seca da sua história. Os reservatórios estão com menos de 10% da sua capacidade. Para evitar o racionamento em Fortaleza e região metropolitana, o governo do Ceará está adotando medidas sérias. Perfuração de novos poços em áreas de abastecimento crítico e prédios públicos. Construção de novas adutoras e intensificação do combate ao furto de água. Faça a sua parte. Agora, mais do que nunca, cada gota conta. Hoje, a polícia capturou cinco envolvidos na morte da travesti Dandara dos Santos. Três são adolescentes. De acordo com o delegado responsável, há mais pessoas envolvidas no assassinato. Uma ação integrada das Forças de Segurança do Estado capturou cinco envolvidos na morte da travesti Dandara dos Santos, ocorrida no dia 15 de fevereiro, no bairro Bom Jardim. Três adolescentes com idades de 16 e 17 anos e dois adultos. Alguns já têm envolvimento em outros crimes, como tráfico de drogas. Os menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia da criança e do adolescente. E os outros dois já tiveram a prisão preventiva decretada. Havia realmente fortes indícios. Um deles aparece nas imagens. O outro seria a pessoa que teria gravado, feito aquelas imagens. Pessoa essa que, inclusive, já tem antecedentes por crime de tráfico de drogas. Já é um traficante conhecido na região. E, enfim, esses dois, houve essa prova, além também do reconhecimento por parte de testemunhas. Conforme o delegado que preside o inquérito, ainda há mais pessoas envolvidas no homicídio. Mas não pode divulgar quem são e quantas são para não atrapalhar as investigações. O inquérito não foi concluído e, assim que for concluído, com certeza, a gente vai repassar para a imprensa, para o Poder Judiciário, Ministério Público, a motivação, os envolvidos, entendeu? A conclusão do relatório final da autoridade policial. O assassinato de Dandara repercutiu nas redes sociais como crime de ódio e homofobia. No entanto, segundo o delegado, a motivação ainda está sendo investigada. Alguns acusados têm participação, principalmente no tráfico, e outros têm que responder a outros crimes. Então, fazer um rol taxativo, exemplo, não adianta agora. Mas existe, sim, a participação e uns são bem conhecidos da gente. Diminuiu o preço da cesta básica em Fortaleza. A redução de 2,56% foi impulsionada pela queda do preço do feijão. Veja na reportagem de Jânio Alves. Com a deflação de 2,56%, o valor da cesta básica em Fortaleza, que foi de R$ 412,48 em janeiro, ficou em R$ 401,91 em fevereiro. Dos 12 itens que compõem a cesta básica, 8 tiveram redução de preço, segundo o Diese. O feijão baixou 14,6%, o tomate 9,72%, o leite 3,96% e o açúcar 3,42%. Outros produtos que tiveram redução de preço foram a carne, o arroz, o pão e o café. Mesmo com a redução, a cesta básica em Fortaleza ainda é a mais cara entre as nove capitais do Nordeste. Com a redução de 2,56% em fevereiro, em relação a janeiro, a cesta na capital cearense ficou em R$ 401,91. Enquanto no Recife, a capital nordestina que registrou a cesta mais barata, ela ficou em R$ 344,06. A economista do Diese, Bruna Frazão, explica alguns dos fatores que provocaram a deflação, citando o feijão, por exemplo. Ocorreu porque a produção de feijão melhorou em nível nacional, tanto do feijão carioca como preto. E aqui no estado do Ceará começou a aparecer o feijão de corda, que ainda estava estocado. E como tem uma expectativa de safrinha no final de março e começo de abril, esse produtor que guardou feijão já colocou feijão no mercado. E com isso, com o aumento da oferta do feijão, os preços caíram e já vem uma tendência de queda. Nos supermercados, os consumidores já começaram a perceber a redução nos preços dos produtos. Há ainda os otimistas, que acham que a cesta básica pode ficar ainda mais barata. A gente gasta menos para que coisa melhor. É? É, sim. O senhor acha que se continuar baixando assim vai dar para comprar mais? Claro, outras coisas, né? Leva mais coisa para casa. A tendência é baixar mais, né? Por exemplo, o feijão baixou. Baixou, o feijão baixou, caiu mais da metade, né? Dá para fazer economia? Dá, com certeza. E se continuar baixando, melhor ainda? Quanto mais, melhor. Mais notícias no Jornal Primeiro Expediente, às 8h20 da manhã. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti